Eu vou dançando, eu vou dançando, tá no canto do salão Tô chegando e encostando, coração por coração Tô dançando e apertando a cinturinha dela Só dança, eu vou dançando, tá no canto do salão Tô chegando e encostando, coração por coração Tudo que eu aberto é caminho que eu vou Tudo que eu falo, ela me salvou Tudo que eu sei, ela não acreditou Tudo foi fofoca e acabaram o nosso amor Foi fofoca e ela não acreditou Tô querendo acabar o nosso amor Foi fofoca e ela não acreditou Tô querendo acabar o nosso amor Cadê o chão? Eu vou dançando e apertando A cinturinha dela O salão tá bem cheirinho Eu vou dançando, cheiro nela Vou levando e vou levando Lá pro canto do salão Tô chegando e encostando, coração por coração Tá escuro pra caralho assim A sintonia é terra, o salão tá bem cheio Eu vou dançando, cheio nela, vou levando e vou levando Lá pro canto do salão, hoje canto e encontrando Coração por coração, tudo que eu peço é caminho eu tô Tudo que eu falo é gratuito, amor Tudo que disseram ela não acreditou Tudo foi fofoca pra acabar o nosso amor Foi fofoca e ela não acreditou Tão querendo acabar com o nosso amor Foi fofoca e ela não acreditou Tão querendo acabar com o nosso amor Tchau, tchau, tchau Vamos ver a bobagem! Vou me inventar! Essa noite eu vou inventar, inventar, inventar O carro que se eu não é, mas os que não me querem, com o outro vai morar Às vezes essa me machuca, ela parece maluca, não sabe que perdeu Eu arranjo outra como ela, mas ela não arranja outro cara como eu. Eu arranjo outra como ela, mas ela não arranja outro cara como eu. E como ela vive aí dando sopa, eu só gosto da sopa que ela me dá. Eu amo ela, moela moela e é por causa dela que eu vou me vermelha. Eu amo ela, moela moela e é por causa dela que eu vou me vermelha. Eu vou me bebedar. Nessa noite eu vou me bebedar, me bebedar, me bebedar. O carro dessa mulher, ela diz que não me quer. A risada me machuca, ela parece maluca. Eu arranjo outra como ela, mas ela não arranja. Outro cara como eu, tô vindo arranjar. Eu arranjo outro como ela, mas ela não arranja. Outro cara como eu, tô vindo arranjando no sofá. Essa cachetar essa por que ela me dá, Eu arranjo ela, eu vou me bebedar Eu vou me bebedar, eu vou me bebedar. Eu vou me bebedar, eu vou me bebedar. Eu vou me bebedar, vou me bebedar. Eu vou me bebedar. Eu vou me bebedar. Eu vou me bebedar. Vamos embebedar! Eu tremo! Que bom, que bom! Que bom, que bom! Que bom, que bom! Que bom, que bom! Desencar no meu peito Pra sair da solidão Tudo que eu te fiz foi por amor Mas você me abandonou E levou meu coração Que bom, que bom, que bom! Vou dar um jeito Desencar no meu peito Pra sair da solidão Tudo que eu te fiz foi por amor Mas você me abandonou E levou seu coração Agora o que é que eu faço Dessa vida tão sozinho Perdido no espaço Sem achar o seu caminho Eu tenho que encontrar Uma solução Com alguém que me queira Que me dê seu coração Eu acho que eu encontrei A minha grande paixão Eu a vi no forró Amo já do meu coração Minha vida é só no forró Minha vida é só no forró Minha vida é só no forró Vocinho! Vou pro sertão dançar Tanta alegria até o dancer do sol Bonzinha no rosto, bonzinha no rosto Vou pro sertão dançar Tanta alegria até o dancer do sol Acho que tá, acho que tá, acho que tá Vem menina se deitar Vem menina se deitar Vem menina se deitar na rede com os três de mar Vem menina se deitar Vem menina se deitar Vem menina se deitar na rede com os três de mar Vem cá, vou cá, as lutas tem E não tem a fogueira, a fogueira não tem Sua saia levanta, sai também não E sacode a poeira Rapaz do rosto se espanta Tem homem que levanta Carro velho e chibaca Alço pirar a ladeira Chibaca que chibaca Acabou com o barulho Chibaca que chibaca Acabou com o barulho Chibaca que chibaca Acabou com o barulho Chibaca que chibaca Chibaca que chibaca